Fala torcedor, saudações coloradas, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Clube do Povo. Eliminado do gauchão, o Internacional está em preparação para disputar as três competições restantes na temporada. A equipe comandada pelo técnico Mano Menezes terá pela frente a Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O presidente Alessandro Barcelos ressalta a necessidade de o Colorado voltar a ganhar títulos. O clube não vence um título de expressão há mais de uma década e vai em busca de fazer campanhas relevantes nas duas competições de mata-mata. O jornalista PVC, comentarista do Paramount+, falou sobre o Internacional na Libertadores. Ele destacou que o Colorado precisa voltar a ganhar títulos logo e lembrou que o clube é um dos grandes que há mais tempo não ganha algo de relevante. O Inter precisa voltar a ganhar títulos. Junto com Vasco e Santos, é o clube grande que há mais tempo não ganha títulos no futebol brasileiro, salientou o PVC. A Copa Libertadores da América será a principal prioridade do Colorado na temporada. O clube quer fazer uma boa quantia financeira na competição e, mesmo com o entendimento de que não é o favorito, os comandados de Mano Menezes vão em busca do título. O Internacional quer montar uma equipe competitiva para a disputa da Libertadores e tem o entendimento de que é necessário trazer reforços. O Colorado quer trazer pelo menos dois jogadores para melhorar o meio de campo e o ataque. Alinhado a isso, o clube do povo está muito próximo de trazer o meio campista Gustavo Campanharo, do Caiserspor, da Turquia. O atleta já se destacou no futebol brasileiro quando passou pela Chapecoense. Ele pode atuar como volante e meia-atacante. O Internacional também tem conversas para fechar a contratação de Gabriel Barros, de 21 anos, que se destacou pelo Ituano na disputa do Campeonato Paulista. Agora quero saber de você a sua opinião. Me fala nos comentários e inscreva-se para não perder nada.